E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui sem memes a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal e bom rapaziada Como muitos de vocês pediram, a gente voltou aqui no vilarejo abandonado, assombrado O que veio acontecer aqui ultimamente, pra quem não acompanhou os vídeos, clica aqui desse lado, tá? Vai lá, deixa aquele like Se você estiver vendo essa estreia, compartilha com seus amigos, agradeço a todo mundo, um salve aí pra geral E mano, ó, nos últimos vídeos, teve a aparição do lobisomem, é um senhorzinho Sem muita enrolação, hoje estamos com todos os membros da equipe, estamos com todo mundo aí Ao decorrer do vídeo, vocês vão estar vendo quem está junto com a gente aí, beleza? O canal de todo mundo vai estar aí na descrição E ó, sem muita enrolação, vamos ver se a gente consegue obter alguns resultados Vamos lá, deixa o like, é nóis e fiquem com o vídeo Vamos! Estamos com muita gente, galera, muita gente hoje aqui Pra conseguir... Cuidar, meu, que... Tem um time bom na frente, que não tem mais experiência, tá ligado? Com a situação aí Viu, mas é, quando você tá ligado, quanto mais gente assim, é mais fácil É mais fácil, é verdade, realmente Vamos conferir aqui a casa aqui, ó E essa daqui, ó, que é da vez, mas tá começando do outro lado dessa vez, rapaziada Tá começando de trás pra frente Aqui, ó, o que aconteceu da última vez, rapaziada? Pra quem não acompanhou O tiozinho apareceu aqui, né? Foi, Renatinho Que isso É cobra? Não, mano, cobra O que que é o negócio pendurado aí, meu? Cobra, rapa de cobra Não é Cuidado com cobra, tá? Você vai com cuidado Porque aqui tem cascavel, tem serpente Ó, aqui, ó Oi, ó Hein, cê lembra, Samir? Lembro O cara apareceu aqui, meu Não, então, tô analisando aqui, vendo se eu vejo alguma coisa, mano Porque é o seguinte É Da última vez, nós olhou só as casas, né? Não olhou a mata Você entendeu? Né, Renatinho? Nós olhou só as casas, nós não olhou a mata Não, o perigo aqui é ao redor da mata, mano O redor da mata Porque assim, esse ser aí, esse lobisomem, não sei se é lobisomem realmente Ele pode vir do mato e tentar se abrigar aqui dentro da casa Sim, mano Fica que aquilo ali é um sapo Susto Né, por enquanto cobra aqui, entendeu? Cobra dentro dos negócios Rapaziada, eu vou entrar aqui dentro da segunda casa já, ó Onde fora tá frio, hein? Tá frio, né? Tá Aí, chega dentro da casa Fica quente, ó Oi, isso aqui é um forno, cara Aqui, foi nessa casa que esse pá que ele apareceu No lobisomem? Não, então, o senhorzinho, que tava de preto Com certeza, sem via de dúvidas, é ele que se transforma no lobisomem E olha o que ele fez aqui da última vez Ele quebrou isso aqui, ó Ele quebrou o mundo Ô, louco, tio, o que foi isso? O que foi isso, mano? Caiu a janela? Ô, a janela caiu sozinha, tio Ninguém tava aqui? Não A janela, a janela mexeu sozinha aqui, ó Tá de zoeira Ô, louco, mano, a janela caiu sozinha, tio Tá valido, tá valido Tem alguma coisa lá fora, gente Tem alguma coisa lá fora, ficou hoje Tá cercando nós Tá cercando a gente, galera Ô, só uma cuidado, esses buracos aqui no chão é buracos que a gente corre, tá, vem? Ô, louco, tio Bagulho estranho, mano Você que viu que caiu a porta, caiu a janela? Do nada, é que caiu, piada Ideia, sério, é o mesmo? Não foi ninguém zoou, não Ninguém zoou, não Olá O que você tá com a mochila aí, velho? Você trouxe alguma coisa importante aí dentro da mochila? É, é muito antiga Você tá com uma faca aí dentro da mochila? Não Com facão aí, pra matar o lobisomem? Mano, aqui caiu pra caralho, velho Ô, louco Não tava desse jeito aí a casa não, mano A casa não tava desse jeito aqui, olha aqui Não tava quebrado, sério não, mano Quebrou o muro, rapaz Não tava assim, mano Não tava, ó, tá tudo mexido aqui nesse negócio Olha, tudo batido aqui pra escala Olha esse buraco, mano Ô, cês ouviram? Ô, tá no telhado Mano, não tava assim Tá tudo debatido Que que foi? Ô, que que... Hã? Tá tudo batido, não tava assim Quer ouvir barulho no telhado, mano? Eu ouvi também Você é louco, velho Barulho no telhado, velho Gente, céu, mano Eu vou olhar aqui por trás, mano Mano, cê tá muito estranho, tío Que que é? Que que é? Ô, alguém subiu no telhado? Que que aquilo ali é? Pele de cobra? Aí tava todo mundo dentro da casa Ninguém subiu no telhado Ô, 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 ô Tem alguém aí? Tem alguma coisa? Ô, ô Tão vindo aí atrás? Tem alguma coisa estilhada Ô, 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 ô Ô, mano, tá muito estranho Sai daí, sai daí, sai daí Rapaziada, eu vou olhar outra casa Sei lá o que que acontece Eu não vou ficar muito perto das pessoas, não, mano Que é tipo assim Ó Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que que? F*** sumiu olha lá a puta não tem todo mundo lá ninguém tem facão ai quem tem um facão o banco arrepiando tio não vai descer é muita delícia arranca ai dá um facão ai dá um facão ai como é que eu vou subir aqui meu rapaziada como é que eu vou subir aqui ai caiu o negócio aqui cuidado do céu mano que sumiu não sobe não sabe rapaziada olha lua lá sumiu daí mano aham daqui eu consigo ver tudo olha o facão aqui olha quanta coisa pega ai ai cara esse telhado ta podre mano toma cuidado quando quer esse telhado podre pera ai pera ai ó presta atenção ó vamos armar alguma coisa aqui ó ouvi ali ó olha lá piada o que 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 é to muito tente tio que que foi ta ligando vamos lá que que foi um dois três quatro cinco seis sete tem oito não tem deu o renato o garcia o que é o renato garcia tio ô o renato margon mano que ô ô ô ô rafael que nem daquela vez cadê o Renato oi Renato ideia mesmo tá com zoeira velho vamos descer daqui Samir e tá foda não consegue daí não dá para pular não que ideia meu rapaziada não vai ter que descer aqui de cima se for ficar aqui é que a dessa daqui ó 10 por aqui viado cadê cadê o lobisomem sabia parece maldito cadê o mata ele agora cadê o Natinho vai mano hoje a gente mata ele o pessoal acha que é zoeira mas não é o bagulho tá muito louco aqui para baixo não rapaziada o Samir mano escuta eu tô com facão todo mundo tá com bala de prata Pia ele é enorme Pia olha a lua lá tá bem na lua eu não tô ficando lá alguém viu em cima do telhado ele tava em cima do telhado tava o Luan quase mano aqui é o facão Samir cadê minha pistola peguei o que vocês tão vendo não lembro que nós tinha olhado aqui ó eu lembro essa árvore aqui ó essa árvore é muito estranha tio tem alguma coisa ali viado tem uma árvore ali Renatinho cadê o facão cadê o Renatinho de novo 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 cadê o meu Deus do céu eu não tô bem lá por causa da outra lenda velho eu não tô eu não tô bem por causa da outra lenda velho o Renatinho eu não tô bem por causa da outra lenda meu coração tá acelerado minha adrenalina tá tá mil parece que sei lá vai me dar um vai me dar um treco meu parece um lobisome maldito parece parece maldito calma mano ô bandeira calma aí tio o que você tá fazendo aí mano? não sei me deu um negócio aqui agora velho rapaziada mil perdões mano mas eu tô sofrendo da ataque sei lá crise de ansiedade sei lá que que é tá saindo assim não mano me dá uns nervosismo as vezes parece que tem alguma coisa dentro de mim mano eu não sei o que que é ai mano eu tô cansado ô mano vai embora tio vai embora tá muito dano mano ai meu deus do céu minha respiração tá fadigada alguém tem água por favor senão eu não vou aguentar tá esquisito você tá esquisando ô um grilo olha como é que eu tô suando olha como é que eu tô suando mano vamos ficar sem a desconeção sei lá parece que tô tendo crises de ansiedade não sei o que que é parece que tem alguma coisa que me faz pase VUÔ 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 olha eu tô falando te você acontece coisa estranha que eu não sei explicar até agora eu tava bem GUA VUÔ Ele�� tu tá acontecendo aqui mano Could you play de ar velho. O Renatinho, eu tô sem entender mais nada velho. Cadê o Luan? Moleque sumiu do nada. Ele tava em cima do ter dado agora há pouco? Eu acho que ele foi lá pra outra caminha. Ele foi encerrado. Eu tô com falta de arma, eu não vou te pegar pra você, Luan. Eu tô aqui para você, Luan. Vamos na primeira cara. Vamos sentar. Eu sentava, mano. No caso, peguei ele. Tentei cercar ele, igual a gente cercou outro bicho. Tentei cercar ele. Mano, é muito grande, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu acho melhor esquematizar uma coisa bem mais planejada. Nós viemos... Escuta aqui, ó. Escuta aqui, escuta aqui, ó. Isso aí vocês não sabem com o que vocês estão lidando. Eu falei pra vocês que tava em cima da árvore aquela hora. Vem atacar, mano. Vem atacar, mano. Caralho, velho. Ele tava em cima da árvore lá, ó, Samir. Mano, tô aguentando respirar direito. Que esquisito aqui, mano. Ô, na moral mesmo. Rapaziada, eu acho melhor passar a noite aqui. Gravar um vídeo passando a noite, vendo se a gente consegue obter algum resultado. Tipo assim. Tem que passar a noite pra... A gente vai fazer campanha. Campanha aqui todo mundo. Um vai ficar em cada casa. Vamos em cada casa. Vai acender uma fogueira cada um, sei lá. Ou ficar com a lua na lanterna acesa. Isso é louco. Entendeu? O que que você acha, Renatinho? Pô. É melhor? Vamos. Já fui atacar duas, hein? Caralho, mano. É. Caralho, levei aqui pra isso. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que é bom aproveitar pra todo mundo aqui ficar em baixo. Como é eu, Will? Mano, é o seguinte. Rapaziada. Ô, vamos fazer o seguinte. Então, vamos passar a noite aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue planejar aí. Passa um em cada casa, tá ligado? Um em cada casa? Exatamente. Vá ver como que é o local. O que é. Porque é o seguinte. Ele não... Se a gente se separar, é pior. Pior. Ou será que a gente fica dentro de uma casa sozinho todo mundo?